Quase duas mil audiências na Justiça Federal e do Trabalho terão que ser remarcadas. Juízes federais paralisam as atividades no Rio Grande do Sul por dois dias. Rio Grande do Sul é o estado que mais reduziu gastos com segurança pública ano passado. É o que aponta um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O dia na Feira do Livro foi dedicado ao bom humor. Veja também, cresce o endividamento dos gaúchos? Treze em cada quatro famílias têm dívidas no cartão de crédito? Na Expo Ubra, em Canoas, projetos garantem um futuro mais sustentável? É a previsão do tempo. Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. Os juízes federais e do trabalho paralisaram as atividades nesta quarta-feira e vão permanecer parados até amanhã. Eles também decidiram não participar da Semana Nacional de Conciliação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça. Quase duas mil audiências terão que ser remarcadas. O protesto dos juízes é por reajuste salarial. Os juízes trocaram as salas do Fórum pela distribuição de panfletos na entrada do prédio. O fim do adicional por tempo de carreira é uma das principais queixas. A categoria aponta uma defasagem de 28,86% no salário, desde que o subsídio em parcela única foi implantado. Algo que nós perdemos em 2005, com a promessa de que os subsídios seriam reajustados anualmente pela inflação. Então nós ficamos sem os nossos adicionais por tempo de serviço e também os nossos subsídios não vêm sendo reajustados pelo governo federal. Segundo as associações dos juízes federais e dos magistrados da Justiça do Trabalho, a adesão à greve é de 85%, o que significa que 1.800 audiências precisaram ser remarcadas. A garantia é de que todas elas vão ser realizadas até o final do ano. Reajustado pela última vez em 2005, o salário atual dos juízes é de R$ 14 mil. O cargo restringe o exercício de outras atividades profissionais. Nós não podemos exercer nenhuma outra função de comércio, nós não podemos participar nem de associação de bairro. O nosso salário é um salário alto. O que nós queremos não é elevar realmente o valor desse salário, é simplesmente protegê-lo contra a corrosão inflacionária. A negociação com o governo deve ser retomada só após o dia 22 de novembro, data em que o ministro Joaquim Barbosa assume a presidência do Supremo Tribunal Federal. Os investimentos para combater a criminalidade no Rio Grande do Sul reduziram quase 30% no ano passado. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que o Estado foi o que menos aplicou recursos nesta área. Mas o governo discorda da pesquisa e nas ruas a população reclama da falta de segurança. A segurança que tem aí na rua é suficiente? Se sente segura? Não, não. A gente sempre tem medo, né? A gente caminha, mas com medo. Olha, boa não é, cara. Não tem como te falar que é boa. Segurança, por mim, é péssimo. Muitos já foram vítimas de assalto. O cara chega, né? Eu estava no carro uma vez, e chegaram e tive que entregar as chaves. Estava com a bolsa, minha mulher, esperando a minha mulher levar a bolsa também. E assim sucessivamente. Eles abrem a bolsa na rua e tu nem vê. Quando chega em casa, não está dentro do que tu tinha ali dentro. Eu sou muito ágil, muito sem vergonha. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que o Rio Grande do Sul é o estado que mais reduziu os gastos com segurança, de 2010 para 2011. Em 2009, o valor por habitante foi de 201 reais. Em 2010, 245. E em 2011, caiu para 175 reais. De acordo com o estudo, no ano passado, o governo gaúcho gastou 1 bilhão e 800 milhões de reais para tentar combater a criminalidade. Enquanto que em 2010, os gastos foram superiores, chegando a casa de 2 bilhões e 600 milhões de reais. No mesmo período, os gastos com segurança pública no país cresceram 14%. O secretário de Segurança questiona os dados da pesquisa. O equívoco do Instituto reside em não ter um assombramento perante esse dado. Como é que um estado diminui tanto o seu orçamento, né? Atingiria, teria que necessariamente ter demitido pessoas, por exemplo. Se for sob a ótica do orçamento, do previsto para gasto, nós tivemos um aumento de 18% em relação a 2010. O levantamento indicou ainda que o registro de estupros aumentou 13,5%. Isto é, 3.831 mulheres foram estupradas no ano passado no Rio Grande do Sul. Logicamente, aquelas mulheres que não noticiavam, não se dirigiam à polícia para informar os estupros sofridos, porque, em regra, tendiam a dar em nada, hoje elas tendem a procurar. Isso vai aparecer mais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, 1.800 brigadianos compõem o comando de policiamento da capital. O secretário garante que o efetivo vai aumentar. Já estão sendo formados mais 2.572, repito, 2.572 policiais militares. Assumiram agora, em setembro, 772 policiais civis. E nós já estamos encaminhando, já estamos trabalhando para a realização de um concurso de mais 2.000 policiais militares e mais 700 policiais civis e mais 1.400 agentes militenciários. O endividamento das famílias gaúchas cresceu no mês de outubro. Segundo pesquisa da Fecomércio, o índice subiu de 66,5% em setembro para 70,2%. 73% das dívidas estão relacionadas ao uso de cartão de crédito. Márcia já caiu nas armadilhas do dinheiro de plástico e decidiu eliminar os cartões. Pagamentos agora, só à vista. Foi realmente por um problema que a gente teve de desemprego, né? E aí a situação muda e mesmo depois de retomado as condições todas, eu decidi por não ter. Continuo não tendo, mesmo todos os anos passados eu continuo não tendo. Então eu não entro mais naquelas problemas de fatura, tudo. Eu consigo, a minha renda flui melhor. Para quem não quer uma postura tão radical, esse especialista indica algumas atitudes que ajudam a evitar endividamentos com o cartão. Ficar de olho nos juros e evitar o pagamento de parcela mínima são as principais. Outra alternativa é economizar para dar uma boa quantia de dinheiro na entrada, no caso de produtos mais caros. Falta de planejamento é a principal causa de dores de cabeça. O tamanho da prestação que elas estão aceitando. E se ela cabe naquele mês, fazem. Só que daqui a dois meses colocam mais outra prestação nessa mesma cesta. Daqui a seis meses colocam mais outra prestação nesse mesmo conjunto de dívidas. Daqui a um pouquinho a gente somou três, quatro, cinco, meia dúzia de prestações e aí não cabe mais. A Fecomércio, responsável pela pesquisa, já esperava um crescimento no número de endividados. Consequência da queda nos juros e do crescimento da economia brasileira. A projeção da entidade para o começo do próximo ano é otimista. Uma boa parcela do 13º é utilizada para pagar dívidas, primeiro as dívidas em atraso, mas para pagar dívidas em geral. E isso facilita a situação financeira das famílias, cria um fôlego para que elas possam começar o ano melhor. A emergência do Hospital de Clínicas na capital vai passar por reformas. Estará fechada entre 19 de novembro e 4 de dezembro. Durante o período, a administração do hospital pede à população que procure atendimento em outros locais. A Secretaria Municipal de Saúde vai se reunir amanhã com a direção do hospital para discutir a necessidade das obras, já que a emergência do Hospital Conceição também está passando por reformas. Pesquisas que podem trazer soluções para diversos problemas da comunidade. A Expo Ubra apresenta o desenvolvimento de projetos para garantir um futuro mais sustentável. É dentro do laboratório de química que uma das questões mais preocupantes do mundo começa a encontrar solução. A poluição ambiental produzida pelos veículos é estudada em estruturas complexas como essas. Bianca desenvolveu a chamada célula combustível. Nos equipamentos, os testes apontam que qualquer combustível pode ser convertido direto em energia para mover o veículo, sem passar pela queima e assim poluir menos. Devido às grandes demandas energéticas que temos, a gente tem que ter novas formas de geração de energia. E a célula combustível direta de etanol, ela vem com força porque o Brasil já tem uma rede de distribuição de etanol larga por todo o país, facilitando isso. Se fosse uma célula combustível a hidrogênio, a gente não tem ainda hidrogênio em postos, é mais difícil. A do etanol já tem esse combustível disponível em qualquer lugar. O processo que demora poucos segundos para acontecer é fruto de muito trabalho. Já são dois anos de empenho e testes para baratear os custos de produção. Tecnologia que sai do laboratório e pode ser aplicada na prática desde em grandes usinas até em eletrônicos movidos à bateria. A ideia da célula combustível é produzir uma energia mais limpa. Então, no escapamento, você vai ter ali ser movido a célula combustível que é alimentada com hidrogênio, por exemplo. Então, o único resíduo que você tem no escapamento de um carro, na realidade, você vai ter, então, água. Que é um carro elétrico. Exatamente, que é um carro elétrico. Então, você não tem todas aquelas emissões provenientes de um carro a combustão, por exemplo. Ideias simples que podem representar muita economia e diminuir o custo de vida. Este protótipo, por exemplo, desenvolvido pelo curso de engenharia automotiva, roda até 60 quilômetros com apenas um litro de gasolina. Por ser um carro econômico, então, ou seja, redução de poluentes, você pode rodar mais. E eu beneficio o que se torna mais barato e mais viável para uma pessoa, custo mais baixo, poder se locomover com um carro assim dentro da cidade. Atualmente, 350 projetos estão em desenvolvimento dentro da universidade. As áreas mais visadas são saúde e engenharia, aprendizado para os alunos e tecnologia disponível para o futuro da comunidade. A sociedade se beneficia uma vez que a gente dá a solução dos problemas. Então, por exemplo, se tem uma doença de aves, no momento que a gente vai desenvolver um kit de detecção dessa doença, então a gente está devolvendo para a sociedade que ela precisa. Agora, a previsão do tempo. Hoje foi mais um dia de muito calor no estado. A máxima ficou próxima dos 36 graus em São Luís Gonzaga. A umidade relativa do ar caiu novamente para menos de 20% no centro, campanha e fronteira oeste. Vamos ver como fica amanhã. Uma novidade em relação aos dias anteriores é que o risco de chuva de fim de tarde aumenta em partes do norte e noroeste do Rio Grande do Sul. Mas serão chuvas isoladas e de curta duração que servem apenas para aliviar o calorão. De resto, nada muda. Teremos mais um dia quente e com elevada radiação solar. A máxima chega aos 36 em São Luís Gonzaga e 35 em Porto Alegre. No sul do estado, mínima de 17, máxima de 33. Na serra, sol e calor. Em Caxias do Sul, mínima de 16, máxima de 29. Na região de Santa Maria, máxima de 35 graus. E na fronteira oeste, mínima de 15 e máxima de 35. Na região metropolitana, mínima de 16 em Novo Hamburgo, máxima de 37 em Alvorada. Nos outros municípios, máxima na casa dos 35 graus. Em Porto Alegre, mais um dia de muito calor. Mínima de 18, máxima de 35 graus. Veja a seguir. Hoje foi dia de humor na Feira do Livro. A gente volta em instantes. Terminam no dia 19 as inscrições para o curso básico de garçom promovido pelo SENAC Comunidade de Porto Alegre. Interessados devem fazer as pré-inscrições no Centro de Educação Profissional São João Calabria, na capital. É preciso ter no mínimo 18 anos e ter cursado pelo menos o ensino fundamental. Tchau!